Presta atenção aqui, viu? O Comunidade na Sena foi até o Guajará em Nossa Senhora do Socorro. Por lá, os moradores estão revoltados, não é pra menos. Eles estão, minha gente, há 15 dias sem água nas torneiras. Aí você pergunta, tá sem água na torneira? É óbvio, viu? Que a conta não chega, né? Se não tá caindo água, não. Não tem água e a fatura continua chegando nas casas das pessoas. Sem água, minha gente, uma série de transtornos são causados. Quem já ficou sem água em casa sabe muito bem. A gente precisa de água pra absolutamente tudo, não apenas pra tomar banho. É pra lavar roupa, é pra lavar prato, é pra lavar casa. A repórter Jéssica Cruz foi até o local pra acompanhar de perto esse dilema vivido pelos moradores. É o Guajará no Comunidade na Sena. A TV Atalaia tá aqui no Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, pra falar sobre um problema que não é de agora, não. É a falta d'água. Só que o pessoal tá na bronca e não aguenta mais essa situação. Tá vendo aqui, ó? Todo mundo com um talão, uma continha de água que já chegou em casa esse mês. Mas há 15 dias, a pessoa abre a torneira e chega o quê? Vento. Sai vento da torneira. A gente paga a conta em dias e só sai vento da torneira. Ninguém vai tomar banho com o vento e vai cozinhar com o vento. Não que se cozinhar com o vento, já sabe o que é que se acaba o gás. E a conta da senhora chegou. Como é que vai fazer pra pagar sem consumir? Pois é, pagar sem consumir é osso. Não é bom não, porque a Adésio não vai dar o dinheiro pra nós pagar, pra nós nenhum dos moradores. Pagar não vai de jeito nenhum. Nem vai dar vereador daqui, nem prefeito, nem nada. Ninguém. Ninguém vai dar o dinheiro. A senhora também tá muito preocupada porque não dá pra lavar um prato, não dá pra lavar roupa? É 15 dias pra tomar banho, tomar banho de cuia, não tinha que tomar banho, né? Com cuia. Eu sei que o banho de chuveiro, né? Agora do cuia ninguém toma banho com cuia, toma. Acho que não, né? Quantos banhos dá pra tomar por dia, assim? Assim, toma uns dois, três, pera cuia mesmo, entendeu? Na cuia. Aí, assim, 15 dias sem água. Como é que você vai viver sem água? O bairro todo. 15 dias só não, durante um tempão, sem água, entendeu? Pra fazer comida, hein? Então, pra fazer comida tem de pedir os vizinhos também pra fazer comida, entendeu? Aí, se não for vizinho, então faz comida, nem toma banho, não dá, filha. Agora a senhora fica se questionando, olha, eu vou pagar a conta, mas eu não tenho água em casa. A senhora pensa isso quando chega a conta? Pensa. Como é que vai pagar a conta? Chega no dia. Chega no dia de pagar, o papel chega e cadê? Como é que vai pagar o vento, de examinar? A conta atrasa? A conta, não. Não, 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 não. Chega o dia, pega o passo certinho, paga certinho. Entendeu? Mas ela não atrasa, ela chega no dia certo aqui, né? Ela chega no dia certo e a pessoa também paga no dia certo. A situação é realmente muito complicada. Tem mais gente aqui? Pois, a gente queria saber uma coisa, porque se a gente deixar de pagar, eles vêm e cortam, né? Agora me diga, qual é a punição que eles levam por deixar a gente desse jeito? Mais de 15 dias sem água. Como é seu nome? O meu é Ana Paula. Ana Paula aqui fez uma pergunta realmente que é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo que passa por essa situação. É verdade, porque a gente, se nós não pagarmos, ele vem e corta, cortar o que a gente já não tem. E eles, qual é a punição que eles levam por a gente ficar esse tempo todo sem água? Nenhuma, né? Aí, é bom desse jeito, né? Gente, pelo amor de Deus, tem que ter compaixão. A gente aqui, ninguém, a gente aqui paga, paga, paga a prestação de casa. A gente não é cachorro não, a gente é gente. Entendeu? Tem que ter, agora, numa pandemia dessa, nem máscara a gente pode estar lavando, porque sem água, o mínimo de uma coisa que você possa fazer até para escovar o dente ali, ó, pingando, contando. Quer dizer que é complicado. E quando tem criança em casa, a situação é ainda mais complicada? Com certeza fica mais complicado. Tipo, ela tem um menino pequeno. Aí, vamos supor, se o menino usar a fralda, nesse tempo, a criança, um calor desse para dar um banho, para dar uma coisa, como é que fica? E eles, ó, não estão nem aí. Parece que a gente aqui é cachorro, parece que a gente aqui não existe. Não é assim, não. Não é assim, não. Que se trata, nós aqui somos gente, a gente paga as contas. Agora, o bom benzo é mostrar esse problema, né? E a gente vai entrar nas casas desses moradores, para a gente ver como é que está a situação. Porque não está boa, não, viu? Vamos lá? É a casa da senhora aqui, né? Vamos lá, então, para a gente saber como é que está, para a gente ver de perto. Aqui na casa da dona Edna, a gente já vem aqui para entrar no banheiro, porque aqui não tem água, tem um monte de balde, torneira já está aberta, mas nada da água chegar. A situação é muito complicada. Qual foi a medida que vocês adotaram diante desse caos? Bom, a gente vinha pagando R$ 148,00, R$ 180,00, R$ 187,00 e a gente não aguentava mais até chegar a um ponto de mandar cortar, porque ou a gente pagava para ter água, então era melhor desistir. Não tem água de jeito nenhum aqui na nossa rua. A gente tinha que ir para a avenida Perimental, atrás dos vizinhos do outro lado da outra avenida para pedir água, para conseguir água. Vamos achar que é a cozinha da senhora. Tem água na cozinha? Não, né? Tem, a cozinha está aqui. Olha, olha, olha a quantidade de boas que é em nossa cerveja. Olha aqui, ó, prato para lavar, mas não tem água, não tem como organizar uma casa sem água. Uma situação realmente muito complicada, que ninguém aguenta mais. Lavanderia também, ó, sequinha, sequinha ali, ó. Não pode nem colocar roupa para lavar, uma situação muito complicada. É claro que a gente entrou em contato também com a Companhia de Saneamento Básico de Sergipe para saber o que é que está acontecendo e por que a população está há mais de 15 dias sem água. Segundo a DESO, o que acontece aqui é um problema técnico e que está ligado diretamente ao autoconsumo nesta época do ano. A Companhia também falou sobre ligações clandestinas e diz que está estudando uma forma de solucionar o problema aqui no Guajará. A pandemia não acabou. E a orientação continua sendo use máscara, álcool e lave as mãos. Como é que a gente lava as mãos sem água? Como é que a gente lava a máscara sem água? Como é que a gente se alimenta sem conseguir lavar o prato que usou? Como é que a gente vai trabalhar sem tomar banho? Ô gente, não tira a dignidade do povo, não. Não subestime a inteligência do povo, não. Vamos continuar atentos a essa situação do Guajará em socorro. Se a questão é o autoconsumo, que seja resolvido. Porque o que não pode é uma senhora estar na casa dela com essa imundice. Porque a pessoa pode até não ter condição financeira, mas não é porca, não. Vamos respeitar e dar dignidade ao povo. As pessoas mais de 15 dias sem água, o que é isso, gente? O que é isso? Aqui no Comunidade na Sena, a senhora e todo mundo tem vez e tem voz. Vamos continuar cobrando até que o problema seja resolvido.